Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, tô começando um vídeo meio aleatório aqui no meio da rua porque hoje eu resolvi fazer um vídeo de comprinhas vou comprar algum utensílio lá de casa vou comprar uma toalha pra mesa comprar uma toalha pra mesa e tá sol, hein? hoje tá sol aqui, atravessa aqui a rua e hoje eu vim a pé pra me dar umas andadas, porque é aproveitar o sol, né? então hoje eu vim comprar algumas coisinhas pra casa e se der pra mim gravar, eu vou gravar, certo? não sei se eu vou conseguir gravar dentro da loja porque nem sempre eles deixam, né? aqui a Vitória, minha filhota aí eu vou gravando pra vocês, beleza? vou comprar umas toalhas, uma toalha pra mesa e... é, depois eu mostro pra vocês, não vou ficar falando não vou mostrar depois, tá bom, gente? vou gravando aqui pra vocês eu quero a saia da ciclona e, Vitorinha? não é que peda baixa? não mas isso anda rápido jogando agora bufo querida queremos beleza a beleza passando fala a Vitória Muito querida Gente, tô cansada já de estar andando Já fui na lojinha Comprei já os utensílios Para casa Só que não deu pra gravar lá dentro não Agora eu vou procurar ali na casa de festa Ali onde vende Coisa pra comemorações Eu vou lá ver se eu acho Aqueles numerinhos de 1K Porque quando eu chegar 1K Eu já quero estar com os negros e fazer um bolo É não? Ali é? É Gente, eu dei uma paradinha aqui na pracinha Aqui, ó Sentei aqui um pouco Porque Nós estamos cansados Olha o tamanho da sacola Quando chegar em casa eu mostro pra vocês direito Aqui tem travesseira Não vou falar não, gente Em casa eu mostro pra vocês detalhadamente, certo? Ai, que canseira Agora eu vou caçar alguma coisa pra comer ali na rua Mas tá com rumo Quando não é frio demais aqui é calor demais, gente Certo? Chegando em casa eu mostro as comprinhas pra vocês Tá bom? Tá bom? Fechou, Vitória Fechou Ai, que canseira Eita, canseira Eita, canseira Sei daí se não meia O besser É, doze molho e mais Não, é doze molho não Porque doze molho é mais É? Tem mais molho Eita 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 Deixa eu ver Só eu não queria Eita Aqui Eita E aí, Lidora, sabe o sorvetinho? Gente, tô muito cansada, olha que não tô vendo metade de caminho ainda, gente. Ó, tem essa sacola aqui na mão. E tem conta, né? Ó, dá tempo. Ó. Ó, dá tempo. Ó, dá tempo. Ó, dá tempo. Gente, vamos entrar ali no mercado da Aspa e eu vou tentar gravar disfarçadamente. Eu vou tentar gravar lá, né, Victoria? Disfarçadamente, vou entrar e gravar algumas coisas lá. Beleza? Tá, tô morta ali cansada. Tá, tô morta ali no mercado da Aspa e eu venceu ontem e eu nem me lembrava. Daí meu marido ligou pra mim falando que o documento venceu hoje, então eu prefiro nem sair, né, não vou me arriscar. Eu vou pagar a semana que vem o documento. Eu não fui de moto, porque eu ia trazer bastante, eu fui marrar minha filha, né, de moto dava pra ir, se for só, sem trazer nada. Mas nós vamos comprar umas coisas ali, ó, vou mostrar pra vocês agora. Nós vamos comprar umas coisas, então não dava pra trazer, de moto, né? Aí eu fui a pé, cheguei descansada, mas faz parte. É, daí então eu vou mostrar as cumprinhas pra vocês. Gente, eu precisava de uma toalha pra minha mesa, a toalha da minha mesa tinha rasgado, tá? É, estava velha, velha, então a menina tinha cortado com a faca, cortando coisas, então cortou ela, então tava molhando a mesa. Então a mesa já não é nova, ainda mais essa toalha rasgada, molhando, acaba de estragar mais, né? Então, eu comprei uma toalhinha pra minha mesa, coisa assim, tudo baratinho, gente, porque eu não sou rica não, eu sou pobre. Então, gente, eu comprei uma toalha pra mesa, comprei outras antecilas, eu vou mostrar pra vocês, eu vou falando e vou mostrando, certo? É isso aí, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, e tem ligadinho. Então, gente, eu vou começar a mostrar as cumprinhas pra vocês, tá tudo com a primeira aqui? Ó, primeiro, a gente comprou esses dois travesseiros, ó, dois travesseiros, cada um é nove reais. Cada um travesseiro desse foi nove reais, lá na loja de um cortado, já tem muita, muita coisa. Só que a gente não pode gravar lá dentro, né? Não pode gravar nem. Então, eu tenho o mesmo travesseiro, ó. Um, bem bom dinheiro, ó. Essa colher aqui, ó, eu tenho um ali que eu passei de receitinho, quando eu posso, daí já tá bem velhinho, mas eu posso, já também tá completado demais, se não tem tudo, não pra mexer o ar, até vou agulhar o arroz. E aí, ó, três, três e cinquenta essas colherzinhas de palco. E também, ó, esse copo de medir, ó, medidor aqui. Eu tenho dois linhas, mas só que as letras já sumiram todas, não dá nem pra ver, então eu já vou, é, reservar esse só pra medir as coisas. Eu vou responder, na verdade, pra medir o arroz, tem ninguém que pegar pra beber água. Tem, 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 tem bastante copo, mas sempre procura o copo grande. Vou esconder deles. Gente, ó, acho que não só eu, acho que todo mundo de casa gosta de fazer esses tipos de comprinhas, né? E eu tava pensando muito. Ó, gente, a colher que eu falei que eu comprei pra minha mesa, essa daqui, ó, ela é de plástico, só que ela é desenhada, ó. Ó, ó, o desenho dela. Eu gostei bonitinho, eu queria uma prancha, uma nanotinha, um prancha, só que uma prancha, não tem nada. E esse também é, eu comprei dois metros, deu, ó, deixa eu botar aqui, ó. Eu vou, é, dois metros deu vinte e oito reais, então, um metro é quatorze reais. Um metro, 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 né? Aí, eu tô me trocando a mesa, tô compendo, que é pouca coisa, mas eu tava desligando. Eu vou mostrar aqui pra vocês eu colocando a minha mesa. É, gente, já vou forrar aqui, né? Porque eu tô me dando, já vou usar ela. É mesmo. Tá ficando mais bonitinho, né, gente? Porque... Eu amei os centoários aqui, que é tão esquisitos. Ó, que foco, né, galera. Boa! Ficou muito boa! Pronto! Ó, aqui, gente, ó. Também comprei essas toalhas, ó. Ó, que bonita. Dez reais cada toalha dessa. Lá na loja de desportar. Aqui da minha cidade, gente. Dez reais pra ver a menção, cara. Vai pra lá, abençoada. Vai brincar lá, vai, Mara. Vai lá, brincar. Ó, comprei uma amarela, essa rosa. Não é amarela, irmão, da cor de abóbora, né? Essa é a roquinha, essa aí. Amarela é essa, ó. É lá, claro, né, não. É amarelo, toda abóbora, né? E essa daqui, ó, amarelinha. E essa daqui, gente. Isso aqui é o quê? Da cor de abóbora, né? Essa é a cor de abóbora. Gente, Mara, eu te calcantei também isso aqui, ó. Essa sonha, ó. Cinco reais cada uma, gente. Ó, comprei duas de uma flor, né? Um par, comprei essas duas aqui, ó. E é só grande, ó. Tratado o travesseiro daqui. Comprei essas duas de uma flor, né? Um par. A história tá dobrando pra mim aqui, gente. Tô passando pra cá, porque a história tá aqui, ó. Dobrando, porque ela não quer aparecer. E comprei esse outro par aqui, ó. Eu já achei bonita essa daqui. Também cinco reais cada uma. Ó. Também lá na loja dos importados. Aí tem essa daqui também. Tô passando por aí. Ó, de zip, gente, ó. Ó, de zip. Esse zip eu gosto, porque daí você quer trocar o pano do travesseiro. Aí você, ó, por aqui dentro, né? Bem prático. Ó, tão grandes, ó. Tão bem grandes. Cobrei uma. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Vizitos. E cada um desses foi sete reais. Só que pede zip, né? Pra mais carinho pouquinho. Para o enviar, porque ele tá caro. Tá barato. É dinheiro que é pouco. Ah, tá. Ai, ai, viu? Eu também comprei esses panos de prato, gente. Os meus panos de prato, não sei vocês. Os meus panos de prato, esses panos de um jeito que eu não sei de onde que ele avapora. Porque eu não sei, gente. Tem mês que eu tô com uns 20 panos de prato. Tem mês que eu tô só com dois e eu procuro o outro, não acho. Aí, ó, não é aqueles panos, nossa, que pano de prato bom. É um pano de prato fraquinho, ó. Vou ter que lavar ele. Vou usar pra poder dar uma encolhida aí pra fechar mais. Eles são ralinhos. Mas dá pra ir quebrando gás. E esse pano de prato foi um real cada um, gente. Um realzinho. Então tá muito baratinho. A gente quer pagar um real, uma coisa boa, né? Mas dá pra quebrar o gás. Ó, esse aqui já tá com a pintura, né? Já tá pintado, as vezes, as estampas dele. Eu comprei uns dois brancos, sem nada. Eu comprei uns dois brancos, sem nada. Comprei dez, dez paninhos. Muito baratinho. Depois eu vou tirar com o fumo. Eu comprei esse, comprei dois brancos e os outros com estampas. Olha que belezinha as estampas dele que ficam. Ó. Gente, vocês me disseram que foi a imagem, porque a claridade aqui dentro do caso não é doce. Ó. Olha que belezinha essa estampa, dentro de forma de prato. Do arco-nafos. Ó, que belezinha esse outro aqui, ó. É um brulho. Aí eu gosto muito de comprar esse brancos pra casa. Acho que todo esse negócio, né, gente? Ó, esse aqui, gente. Um brancinho. Um brancinho. Um brancinho. Um brancinho. Olha que bonitinho. Tudo. Um brancinho. Olha, ó. Esse aqui tá só com desenho, ó. Não tá pintado, não. Tá sem a pintura. o desenho não é sem pintura, a gente também tá sem pintura, tá só sem desenho agora é esse aqui do cabelinho aí eu tenho mais um coisinho aqui, ah, também pegamos o cutiã, sabe qual tá precisando? cutiã branca, peixe, ela é magrelinha esse cutiã foi de nove reais então gente, eu tava falando, esse cutiã foi de nove reais ó, ele tem esse tipo de coisa aqui é tipo uma cuequinha, feminina, ó é tipo uma cuequinha boa, feminina é oito reais, muito baratinho, ó pra dormir aí mais outras, ó cinco reais, oito reais, essa cinco reais, essa de, lá nessa loja dos importados, nós compramos essas coisas que eu mostrei pra vocês agora eu vou mostrar algumas coisinhas que eu peguei lá no mercado coisa de comer, certo? gente, ó gente, ó eu entrei lá no mercado também não gravei lá dentro não porque assim ficou tudo olhando assim acho que aí eu comprei uns miojos, ó miojos não é todo dia que eu realmente tava criança, mas uma hora ou outra precisa, né? comprei dois pacotes com quatro miojos só que já a minha mãe já pegou um daqui então eu entrei comprei mais esses dois discos aí comprei esse pacote de bisnadinho que já a minha mãe já fiz com o meu já abri é foi cinco reais, né? Vitor, esse esse pacote de bisnadinho cinco e dez cinco reais cinco e dez cinco reais e dez centavos esse pacote de bisnadinho esse pacote de bisnadinho é quatro e setenta e cinco com quatro dentro e mais um e vinte e cinco cada mil outro e comprei também banana porque a gente pode sempre tem que ter uma banana que a criança fica pedindo, né? gente, a comprinha de hoje foi essa, certo? espero que vocês gostem desse conceito de comprinha né? é aí sempre que eu poder eu vou comprar algumas coisinhas se der pra me gravar lá dentro da loja eu gravi mas tinha muitos eventos lá dentro que não deu pra me gravar mas as minhas compreensões foi essa o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostem é não se esqueça não se esqueça não se esqueça de deixar um like se inscrever no canal ativar o sininho quem estiver ativado, né? e pode compartilhar também pra ajudar vai lá então gente tchau fique com Deus tchau